Será que o Karatê está com os dias contados? Salão Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Uma polêmica que tem rondado o mundo das artes marciais foi o caso da luta nas Olimpíadas, onde um lutador foi nocauteado e ainda assim foi o campeão do evento. Isso traz muitas reflexões para onde o Karatê está caminhando. Calma, antes que você ache que eu estou falando mal do Karatê, saiba que eu também sou faixa preta de Karatê. Foi a primeira arte marcial que eu me formei faixa preta. Então eu vou falar como também um amante dessa modalidade. Vou colocar o vídeo aqui para assistirmos juntos. Em seguida eu volto para colocar algumas considerações realmente importantes para entendermos o que está acontecendo com o Karatê. Antes de você ver o vídeo, você pode estar imaginando Ah, mas o cara deve ter aplicado um golpe totalmente ilegal para perder a luta mesmo vencendo o combate. Não foi bem assim. Um golpe ilegal, porém com uma intensidade fora da regra. Isso chocou e está levantando muita polêmica no mundo marcial. Bem, vamos lá. Vamos entender melhor o que aconteceu. Vou colocar o vídeo aqui para a gente assistir juntos. Vamos entender o que eu estou falando para você ver com seus próprios olhos. Vamos lá. A luta acontecendo. Um mawashi guiri. E o cara cai. Não está desmaiado, mas cai. Olha lá. Um golpe lindo. Pega de encontro. O cara baixa para dar um guiaco lá na barriga. E o lutador, de faixa vermelha, aplicou mawashi. Belo mawashi. O mawashi que pega de encontro. Pega limpo. Pega bonito. E aí? Você vê algum excesso aqui, pessoal? Dá uma olhada. Olha o impacto. Observa a cabeça do cara. Foi tão forte assim? O que você acha? Eu achei um golpe perfeito. Time perfeito. Distância perfeito. Mas aí o lutador foi desclassificado. E o cara nocauteado foi o campeão. Olha lá. Mais uma vez. E aí? O que você achou dessa cena? Pessoal, como amante do Karate, das artes marciais em geral, eu acho um absurdo. Você tem que começar a entender que o Karate, sim, tem diversas modalidades. O semi-contato, o full contact. Mas não tem lógica. A minha visão de artista marcial, de quem trabalha com defesa pessoal, não tem lógica o Karate tomar esse rumo. Onde você não pode ter contato algum. Você só encosta no adversário. Onde é mais importante ser rápido do que ser eficiente. Eficiência, não basta você acertar o adversário. No combate de rua, você não precisa apenas acertar. Você tem que acertar com força. Você tem que bater onde resolve. Você tem que tirar o cara de combate. Não adianta nada eu acertar um belo soco, um belo chute, com o máximo de velocidade, sem guarda, sem preparação, sem estar esperando um contra-ataque. Só porque eu acertei primeiro, mas que não causou nenhum dano ao agressor. Preciso atingir o adversário e resolver o problema. Ah Wesley, mas aí vai ser muito violento. Pessoal, na própria Olimpíadas, tem o box. Olha a diferença de contato físico. E o que realmente me preocupa sobre isso, é que as pessoas se ajustam às regras da modalidade. Então, as escolas, as academias, vão trabalhar em cima da regra e está certo. E vai colocar lá para o aluno que é mais importante bater rápido e acertar e fazer o ponto do que realmente ser eficiente. Sabe o que vai acontecer? Uma série de praticantes treinando dentro da regra, buscando tocar a todo custo, não importando se você está na distância perfeita, se você bate com o punch perfeito, se você bate realmente para vencer um combate. E aí teremos pessoas rápidas dentro de um tatame, mas incompetentes para se defender. E essas pessoas, em suas cabeças, acharão, sou um bom lutador, eu sei lutar, eu sei bater. E aí o dia que você cruzar com um sanguinário, um criminoso, um valentão, você vai tomar a pior. Porque esses caras não estão preocupados em fazer ponto e ganhar uma medalha. Esse cara está preocupado em te massacrar na rua. Coitado do praticante que aprendeu a tocar custe o que custar. Então, você praticante de Karatê, revolte-se com isso. Eu, como faixa preta de Karatê, eu tenho autoridade também para falar e eu tenho moral para falar antes que alguém me critique. Eu não estou falando mal da arte, estou falando mal de quem está decidindo o caminho da arte. Essa é a minha opinião, você pode ou não concordar. Na verdade, eu estou até curioso para saber a sua opinião. Você acha que isso engrandece ou diminui o Karatê como uma modalidade de arte marcial e até mesmo de defesa pessoal? Põe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Realmente eu me preocupo. Porque o Karatê, ele pode... As pessoas... O Karatê não. As pessoas que estão decidindo isso podem colocar o Karatê na mais alta ridicularidade. Você rela, mas não importa se você vence o combate. E literalmente assim, quem toma porrada e desmaia, vence quem bateu. Não sei se só eu acho isso totalmente fora da realidade ou ridículo. Então, se você compartilha também a ideia, põe aí nos comentários. E você, cuidado, que um dia você pode cruzar com um cara sanguinário e ele não vai querer fazer pontos. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. E vencer caveira!